Ae, Tyler Prod, tá bravo hein bandido, desse jeito eu fico apaixonada, o mais vagabundo de todos Esse DJ tá foda, fazendo barulho danado, não se assusta, só mexe no fundo Tá de lança e maconha segurando, vai na via safada relaxando, vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha, perda atenção com o bagulho é doidão Trava essa puta que quer nessa foda, senta malvada, que que malvada Trava na ponta da pica e não para, senta malvada, que que malvada Trava na ponta da pica e não para, ai, senta no meu palhaço, vai senta no palhação Vai senta no meu palhaço, vai senta no palhação Lá tá cheio de tesão, lá tá cheio de tesão, ai Senta no meu palhaço, senta no meu palhaço Senta no palhação, senta no meu palhaço Senta no palhação, senta no meu palhaço Senta no palhação O DJ do baile tá tocando, é dele que as piranha gosta O DJ que tá tocando, é dele que as piranha gosta Mais de quatro rebolando, joga a bunda na piranha Mais de quatro rebolando, joga a bunda na piranha Joga, 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 joga a bunda na piranha Joga, 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 joga a bunda na piranha Jagula abandonou, esse é o hit da favela Abre tua cheira e caga o soco dentro dela Esse é o DJ do baile, burra todo nela Esse é o DJ do baile, burra todo nela Porra todo só com firme e salto todo dentro dela Abre tua cheira e caga o soco dentro dela Abre tua cheira e caga o soco dentro dela Ela sai com as amigas, chapa mesmo se acaba Ela sai com as amigas, chapa mesmo se acaba Cola de cantinho, tu me deve uma mamada Esse é o DJ da borda, moleque brabo, fazendo barulho danado Pode ficar bolado, ele vai ter lançado Quanto cês tão copiando, ele vai lançando, tá ligado? E o pior, o pior não, e o pior é o pior As mulher tá gostando Elas gostaram, fudeu, filho Pode ficar boladinho que fuga Marcha nos fluxos Sobe, charia noite, chapa even Tchau Tchau Obrigado.